Sr. Weaver, eu vou me perguntar sobre outro aspecto. Eu me lembro que o ministro do gabinete de Odeber, Dimas, está aqui em boa jurisdição e tem um policial, se me pôr a mail, é bastante stringente para entrar no estrangeiro, mas eu me tomo nota que tem muitos homens de 18 anos, que tem uma firma para estar junto com sua família, está trajando um bom de gasolina, e tem um bom de gasolina para entrar no estrangeiro, e tem um bom de gasolina para entrar no estrangeiro, a família, tem um bom de gasolina para entrar no estrangeiro, e tem um bom de gasolina para entrar no estrangeiro. Absolutamente não é o caso, mas o governo pode ser o seu poder. Outro artículo, por exemplo, Sr. Weaver nos mostra que há uma tendência, um fenômeno novo, que há um pedido como um filho de casa, e tem um bom de gasolina para entrar no estrangeiro, e tem um bom de gasolina para entrar no estrangeiro, mas o senhor Alonso, e o senhor Paul Cruz, e outro não tem pretensão que não tem um manejo de pessoas, E o pessoal da comunicação é que o Sr. Dowers não tem um salão para deportar. Não é deportar nenhuma pessoa. Para que não tenha gasto a placa ribaçada. No caso aqui, não é o Huesconecto. A gente pode passar aqui, mas não é só o Huesconecto, mas também para a igreja, para o missionário. Para ter permissão para um ano, e depois para vermelho para o serviço normal. Também tem uma tendência para a gente permanecer ilegal. Basta tempo, lunes. Não tem permissão de dois. Não tem permissão para a igreja para a igreja. Não tem permissão de dois permissões. Então, não tem permissão de dois. Não tem salão para fora, não tem permissão de dois. Isso é o que está acontecendo atualmente em Dimas. A gente pode ajudar a fazer o waiver para a igreja. E, de tal maneira, a gente pode manipular as culturas aqui. Com aprovação de tanto o Sr. Mike Eyman, como o Sr. Benicivenga. O que está acontecendo atualmente? O que o povo de Aruba amanhã vai sentir consequências. O que o povo de Aruba não tem trabalho com outras pessoas. Vão tirar para a igreja de Aruba, quitando o pão da própria igreja da terra.